Pessoal, vamos fazer uma questão aqui de equivalência. A gente tem aqui um título do Tesouro que rende 16% ao ano e ele traz um CDB para a gente que rende 7,8% ao semestre. Daí ele pergunta, ele fala para a gente, então a gente vai ter que ficar com esse título do Tesouro que é 16% ao ano porque ele é melhor do que esse 7,8% ao semestre. Pessoal, como que a gente resolve isso aqui? A gente tem que pegar esse valorzinho que está ao semestre, então quer dizer, se a gente tem 12 meses, são dois semestres, 12 meses, são 6 meses, mais 6 meses. Então por isso a gente vai ter duas capitalizações aqui ao semestre, são semestrais, então 7,8 vai ser 1,78 elevado a 2. Quando a gente faz essa continha vai dar um pouco mais de 16%, 16 é um valorzinho um pouco mais de 16. Eu acho essa conta bem difícil, eu quero deixar aqui para a gente algumas maneiras de fazer a aproximação disso aqui. Já que está muito perto do 8, vamos transformar isso aqui em 0,8, que é bem mais fácil de fazer. Lembra daquela questão do dobro depois ao quadrado? Aqui a gente pode multiplicar pelo dobro, 2 vezes 8 a gente vai ter 1,16, e agora a gente pega esse 8 e coloca ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Então a gente já encontrou aqui a de 8, né? Então você vê que deu aqui 16%. Outra coisa que a gente pode fazer para ter certeza, assim, que tem mais chance disso aqui estar correto, é a gente fazer o seguinte, 7,8%. Vamos pensar que seria um regime de juros simples, se a gente multiplicar isso aqui por 2. Se a gente multiplicar esse percentual aqui de 7,8 por 2, a gente encontra 15,6%. Então, pessoal, se a gente consegue ver aqui, comparando os dois, muito provavelmente vai ser mais que 16%. Nessa questão, ela é complicada porque fica muito perto, né? Fica muito perto, mas eu vou deixar isso aqui para a gente revisar a maneira de fazer. De qualquer maneira, se estiver aí no desespero, sem tempo na hora da prova, né? Faz dessa forma aqui, e aí depois, se der tempo, calcula.